A bola vai ficar aqui, agora vai ficar aqui. Não sei o que vai ficar aqui. Não sei o que vai ficar aqui. Eu, 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 eu. Eu não vou fazer nada, não vou fazer nada. Olha, vai! Agora você está com a gente? Ah, não. Olha, olha, olha. Vem cá, por favor! Pra cá, pra cá. Depois eu quero me ver. Certo. Pra cá. Música 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 Música